Vamos ver, aí de novo o Alê, vai dar outra espetada pra frente, não conseguiu dominar no peito, faz a defesa por ali o Johnny, tem muita pressa, ganha emoção, a carta final do primeiro tempo você vem com a gente, aí o Neguinho, pode sair ou não, pode jogar, na frente do árbitro, aí o Neguinho, opa, que drible espetacular, escapou da marcação, vai fazer um golaço, dominou, não, só faltou acertar um passe, que jogada do Neguinho, empate pro contra-ataque, o chute, golaço! Gol do Morama! É dele, Batista, camisa 12! Com enorme tranquilidade, ele recebeu, nem precisou dominar, no contra-ataque, o Neguinho que fez uma jogadaça, não acompanhou, e aí o Batista da saída do Johnny, faz o primeiro do jogo, o Batista é o nome dele, um, Marcelo Sandrinho! É o maestro desse time, hein, mais uma vez ele conseguiu escapar da marcação, belo, passo e profundidade pra fazer um golaço, chute! Gol do Pato! É dele, é dele, é de João Lucas, camisa 13! Jogada trabalhada, excelente triangulação, por ali o Neguinho, aí a jogada construída, o João Lucas recebe um ótimo passe de calcanhar na frente do goleiro Alê, dá um tapinha por cima pra empatar o jogo. O Johnny, o nome dele é Johnny, e agora saiu bem demais o Alê, e tem contra-ataque do Morama, são 3 contra 2, vai ser o gol, a bola, fecha o tela pro gol! Gol do Morama! É dele, é dele, do excelente Olchita, camisa 31! Num contra-ataque, velocidade pura, a bola foi solta com o Olchita, dá saída do Johnny, ele deu um tapa por baixo pra fazer mais um pro time da casa, de novo na frente o Morama, 2 a 1, que segundo tempo, comecinho Sandrinho! Aí o rabisco daquela esticada, a bola foi chegar no Seubá, o Thiago Seubá não teve domínio, ela fica na quadra de defesa pra fazer a reposição. LNF TV, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online! BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul! E parte o Alê Falcone pro A4G, ataque, a bola foi rolando na entrada, o chute! E o gol do Morama, é dele! Alê! 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 Alê Falcone chegou no carrinho! Ele se meteu pro campo, a quadra de ataque, e aí a bola rolada, a bola que começou com ele. A finalização dava pro Johnny ter defendido, passou entre as pernas a comemoração do Alê! Camisa 20, muito elogiado por nós, e aí meu amigo, é bom com as mãos, é bom com os pés e faz o terceiro do time da casa aí, Sandrinho! De bola da equipe do Pato, muito lento, todo mundo pisa, todo mundo carimba a bola. E agora outra finalização na defesa, e tá sem goleiro, hein? Pra fazer, pra praticamente matar o jogo, o chute! Gol do Morama! É dele! Moura 55! Honra, camisa 55, Moura! Tava sem goleiro, e aí tem qualidade, deu um tapa com a perna direita, pra fazer o quarto do time da casa, pra encaminhar mais uma vitória, quem sabe, da LNF! Quatro, Morama! Um pra equipe, tem mais, hein? A finalização de longe, pra fazer o chute! Alê! Gol do Morama! É o segundo dele, é o quinto do time da casa! Alê, Alê, Alê! Camisa 20! Tava sem goleiro, ele só fatiou! O Morama vai passar no rolo compressor no Pato Futsal! O Morama 5, Pato Futsal 1! Dois segundos pra terminar, vai terminar o jogo! E ainda não sei se valeu esse gol, acho que não, hein? O que o árbitro tá dando agora? Você conseguiu detectar aí, Alessandrinho? Eu acho que deu gol, acho que deu gol o gol! Será que ele deu esse gol? Gol contra! Ele deu o gol, não sei nem se dá pra narrar esse gol aí, pra ser sincero! Eu acho que ele deu o gol, mas dar um gol desse também é fácil, né? O jogo 5x1, você dá o segundo gol do Pato! E o gol contra! Um gol contra, um gol contra! A bola, o Joãozinho chutou pra se desfazer da bola, o jogo acabando!